Vamos lá Alexandre, vamos lá agora sai meu, lá embaixo, aí ota, vai desce um pouquinho mais, empurra com mais velocidade que sai véi, hoje sai, vamos que hoje sai isso aí véi, vamos que hoje sai, vamos lá Alexandre, vai, aí, hoje sai véi, vamos lá, vamos lá, lá em cima, lá em cima, aí desce lá embaixo, vai, 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 ota, pouquinho só véi, calma, calma, descansa um pouco Alexandre, calma Descansa um pouco e concentra, pega mais centralizado, calma careca, tá brigando muito no canto, vamos lá Alexandre, vamos lá embaixo, lá embaixo, aê, puta, quase véi, faltou só parar em cima véi, você tá saindo do peso Vamos lá careca, vai no seu tempo, vamos, vamos cedo Uma só véi, uma só Vai, trava o braço agora, vai Agora guerreiro, vamos Isso, concentra Quase véi, tá quase, tá bom, tá bom